O Centro de Saúde de Veracruz promoveu ações de informação sobre os processos relacionados com a administração da vacina AstraZeneca. A vacina está prevista para abril. O Centro de Saúde de Veracruz realizou uma ações de informação sobre os processos da vacinação contra a covid-19 junto das autoridades locais do Posto Administrativo de Veracruz. O chefe do Posto de Saúde disse que as autoridades locais devem ser suficientemente informados sobre a vacinação para que possam partilhar à comunidade a fim de prevenir a transmissão do vírus. Adentua ainda que, em cada centro, alocará dois médicos destinados à promoção de saúde para facilitar a atividade. Recorda-se que o governo aprovou, a 8 de março, o roteiro do plano de vacinação contra a covid-19 no país. A vacinação está prevista para abril e as primeiras doses deverão seguir no mês deste mês. Os profissionais que fazem parte da linha de frente serão os primeiros a serem inoculados. Na equição das primeiras doses, Timor-Leste contou com o apoio financeiro da COVID Facility e as restantes vão ser financiadas pelo governo.